Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje, gambiarras evolutivas de peixes de aquário a peixes voadores. Uma comparação muito precisa foi feita uma grande descoberta. A comparação entre peixe voador e de aquário revela os segredos de evolução, ou da evolução, como quiser. Para escapar dos planadores, um peixe voador pode disparar para fora d'água e planar por longas distâncias, devido a suas danadeiras, peitorais e pélmicas emparelhadas, mais longas e rígidas que a dos outros peixes. Agirem como aerofólios em um triunfo peculiar da evolução. Criaturas que antes eram estritamente aquáticas se transformaram em seres temporariamente voadores por meio de algumas modificações na forma corporal. Recentemente, um grupo de pesquisadores, liderados por Matthew Harris, de Harvard Medical School e do Boston Children's, relatou a base genética para a evolução dessas danadeiras em comum. Por meio de uma combinação inovadora de técnicas, eles descobriram que mudanças em apenas dois genes eram suficientes para criar a forma corporal distinta de peixes voadores. Quando essas mutações ocorreram em uma espécie de peixe comum de aquário, suas proporções começaram a mudar de maneira semelhante. Quando começaram na Evodevo, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, não pensávamos que seriam capazes de dar saltos na morfologia, com regras tão simples de Fierry. O estudo apareceu na edição de 22 de novembro da Corrente Biológica. As descobertas são dignas de nota, em parte porque sugerem que sinais bioelétricos dentro dos tecidos em desenvolvimento são apenas químicos morfogenéticos. Podem regular o crescimento e a forma das danadeiras em desenvolvimento e, possivelmente, outras estruturas. O estudo, mas trabalhos anteriores também ilustram claramente como pequenas mudanças genéticas e, às vezes, podem produzir grandes mudanças morfológicas que têm consequências evolutivas importantes. Grande parte da diversidade infoldável das formas animais na natureza surgem de ajustes da seleção natural com os programas genéticos que controlam o desenvolvimento. Ajustes no tempo e na velocidade do crescimento do tecido podem esticar, ou encolher estruturas, ou mesmo inserir e excluir ossos para criar novas adaptações que abrem novos nichos para as espécies. O evo-devo, o estudo biológico deste processo, tem uma longa história, mas apenas recentemente, os pesquisadores puderam começar a sondar os genes responsáveis por essas mudanças. Para pesquisar a base genética da forma corporal do peixe voador, os pesquisadores do laboratório do GR começaram sequenciando, comparando o genoma. 35 espécies de peixes voadores e seus parentes próximos a procurar por regiões do DNA que mudaram com rapidez em comum entre as espécies. Eles identificaram genes que pareciam ter evoluído sobre pressão de seleção ou pressão seletiva. Essa análise comparativa, a de permitir aos pesquisadores procurar principais fatores que impulsionam a formação de novo tipo de corpo, explicou Justi Rothering, biólogo evolutivo da Universidade de Konstanz, na Alemanha. Que trabalha na evolução e desenvolvimento da diversidade de nadadeiras e membros, mas como você vai descobrir se o gene realmente é a arma fumigante que faz a diferença? Você não pode modificá-lo nos peixes voadores, disse ele. Você tem que recorrer a uma alternativa. Consequentemente, a equipe de R's se voltou aos peixes zebra. Dânio, Rério, peixes de água doce, amplamente mantidos como animais de chimação em aquários comuns e também como animais de pesquisa. A equipe usou produtos químicos e raios gama para criar mutações aleatórias com mais de 10 mil embriões de peixes zebra. Eles selecionaram aqueles que sobreviveram à idade adulta, que busca de características e fenótipos adultos interessantes. Interessante, essa abordagem era incomum, porque estudos genéticos de peixes zebra normalmente se concentram no desenvolvimento embrionário dos animais. Jacob Dane, um pós-doutorado no laboratório de R's na época, e seus colegas também examinaram uma coleção de peixes zebra mutantes, previamente selecionado com nadadeiras longas para refinar sua busca por variante do gene que pode estar regulando o crescimento das nadadeiras dos peixes invovadores. Eles se concentraram em dois, o KCNH2A, uma mutação que faz as células superexpressarem os canais de potássio em sua membrana externa. E a LAT-T4A, uma mutação de perda de função, que desabilita a capacidade das células de transportar o aminoácido leucina. Os pesquisadores mostraram que em peixe zebra, mutações da perda de função no transportação de leucina, fazem com que todas as nadadeiras sejam curtas, enquanto a mutação de superexpressão nos canais de potássio faz com que todas as nadadeiras sejam longas. Qualquer uma dessas mutações por si só, conduz um peixe desajeitado, mas quando duas mutações são combinadas, o peixe zebra resultante tem nadadeiras peitorais empalhadas, longas e nadadeiras medianas, mais curtas, exatamente a forma do peixe voador. Uma mutação percentual, em alguns casos, pode resultar em nadadeiras muito mais grandes. Incidente, que recentemente lançou seu próprio laboratório na Universidade de Halston, não conheço muito outros sistemas em que se haja esse nível de simplicidade, de termos em grandes mudanças na escala do tamanho de um órgão assim. O plano corporal do peixe voador evoluiu independentemente várias vezes em várias linhagens e sempre contou com os mesmos tipos de mutações no transportador de leucina, no canal de potássio. As mutações de transportador de leucina nas diferentes linhagens são idênticas, mas causam a mesma alteração de aminoácidos, uma pista de que linhagens independentemente acertaram o mesmo truque gênico para desenvolver uma forma. A natureza tem como alvo o mesmo gênero específico, em alguns contextos diferentes. Esse Sarah McMenamin, biólogo do desenvolvimento de peixe de Boston College. Como a mutação do canal de potássio causa o crescimento extra na andadeira, ainda é mistério. Não é como uma interação receptor ligante, em que coisas se ligam ao receptor no interior da célula, viajam para baixo desencadeando a transcrição de algo. Em vez disso, a superexpressão do canal de potássio altera o potencial de membrana em repouso e o pH do citoplasma, o que torna a célula mais ativa e responsiva. Como resultado, as células finas começam a exibir características de sinalização geralmente associada a neurônios e células troncos. É possível que as mudanças na sinalização celular alterem a forma com que a barbatana cresce, disse R, mas isso ainda é especulativo. Tudo isso é um terreno novo e fértil, e nós realmente não entendemos muito sobre isso ainda, argumentou ele. Quando pesquisadores impediram que tons de potássio passassem para as células de nadadeira, na verdade negando a mutação do canal de potássio, eles descobriram que isso bloqueava o crescimento das nadadeiras. Eles levantaram a hipótese de que durante alguns estágios de desenvolvimento, as células da nadadeira operam como simcício, ou simcício, a única massa citoplasmática, como muitos núcleos, flutuando nela. Nesse caso, os íons de potássio podem estar criando um campo elétrico que se estende em toda a barbatana, criando mais potencial para coordenação de sinalização de longo alcance, ele é seu morfogenético típico, ou fator secretado. E se esse, outros pesquisadores também fizeram evidência de campos elétricos, podem desempenhar um papel subestimado na orientação na forma de desenvolvimento dos tecidos. O novo trabalho baseia-se em uma descoberta empolgante anterior sobre a evolução dos apêndices, que veio do laboratório de Erris em fevereiro de 2021. Um estudo realizado por Brent Hawking, Kathleen Henke e Erris na Cell, mostrou que a única mutação pode despertar um potencial latente para a padronização de membros em barbatanas de peixe-zebra. Embora os ancestrais dos peixes-zebra tenham divergido há cerca de 450 milhões de anos atrás da linhagem, que mais tarde deram origem aos tetrápodes. Dois estudos de outros laboratórios publicados online, com o Beixe na Cell, analisaram o genoma dos peixes, com barbatanas, raiadas e peixes. Publicados online, conhecidos da Cell, analisaram o genoma de peixes, com barbatanas raiadas, e peixes com manados africanos, e sugeriram que a capacidade de construir membros estava presente no ancestral comum de todos os peixes ósseos. A barbatana peitoral de um peixe-zebra normalmente se conecta ao corpo com apenas uma camada de elementos ósseos. Os radiais proximais, que se articulam diretamente com o ombro do peixe, mas no peixe-zebra mutante, que a equipe de R descobriu, em sua triagemética, dos novos ossos radiais intermediários, tornaram uma junção de radiais próximas. Os pesquisadores até descobriram músculos presos aos novos ossos. Portanto, com apenas uma mutação, não estamos apenas fazendo um novo pedaço de tecido ósseo, estamos fazendo uma nova estrutura, e bem integrada, bem padronizada, disse Hawking. Esse tipo de retrocesso, o atavismo, que remonta a centenas de milhões de anos da evolução, revela quão antiga e compartilhada é a gramática genética, para fazer nadadeiras e membros. O que o laboratório de R mostrou, com esse trabalho, é realmente com potencial genético, para fazer essas elaborações, do endosqueleto, ainda retido pelos peixes modernos, com nadadeiras raiadas, e que este tem potencial de desenvolvimento, para construir estruturas mais elaboradas, nos laboratórios, mais elaboradas, disse Mac Mene. Novos estudos continuam surgindo em outros laboratórios, reforçando mais ainda o ponto de que nadadeiras e membros, que desenvolveram sobre influência genética de mecanismos, altamente conservados, em novembro do artigo, na Procetive of National Academy of Science, identificou o gene, que regula tanto a formação de dígitos, em membros de tetapodes, enquanto a estrutura, bordas externas das raiadeiras, naquele mesmo mês, o estudo da current biológica, revelou que as patas traseiras alongadas, de gerboas, minúsculos, redores, bípedes, que podem pular, correr, em velocidades extraordinárias, resultam em um gene, que causa o crescimento ósseo, desproporcional de seus membros, não muito diferente, do crescimento, alométrico, visto, nas barbatanas de peixes voadores. Para Marcos Davis, um biólogo evolutivo, no desenvolvimento de Damien Madison, Universite, o acúmulo de evidência, que membros de nadadeiras, tem uma base genética, desenvolvida, compartilhada, realmente leva uma pergunta, mais interessante, de onde diabos, veio o programa, de desenvolvimento original, o programa de desenvolvimento das nadadeiras, provavelmente, foi modificado, a partir de um programa, de desenvolvimento, ainda mais antigo, para outras partes do corpo, tinha que vir de algum lugar, e não foi simplesmente, construído, da noite para o dia, disse ele, mas de milhões de anos, então, que outra parte, em construção, do corpo, foi modificado, ao longo do tempo, para construir, esse programa de apêndices, Tetsuya Nakamura, um biólogo, de desenvolvimento, de Rutgers, Universidade, e estuda a transição, do peixe tetrápode, suspeita, que o programa genético, para construir nadadeiras, e membros emparelhados, é derivado, do desenvolvimento, das nadadeiras, dorsal e anal, que são ainda, mais antigas, que as nadadeiras, emparelhadas, lampreias, o grupo de peixes, sem mandíbula, que evoluiu, pela primeira vez, há cerca, de meio milhão, de anos, tem nadadegador, sal e anal, mas nenhuma, na ladeira, emparelhada, mas, embora, apêndices, formas corporais, e dispares, tenham, raiz, da mesma, antiga, retinética, Bolfering, observa, que as mudanças, dessas formas, foram, transcrições, importantes, o membro, tetrápode, é uma novidade, evolutiva, ou definitivamente, acredito nisso, disse ele, consequentemente, resta muito, aprender, sobre o que, permitiu as mudanças, evoluir-se, a abordagem, não convencional, usada, no laboratório, de R's, que Davis, elogiou, como, atípico e moderna, e, Mac Menamin, saldou, como, criativa, é um turno, de force, aponta, para uma maneira, que os pesquisadores, evo-devo, podem encontrar, respostas, na busca, por genes, que regulam, o programa, de desenvolvimento, os estudos, costumam olhar, certos, suspeitos, usuais, como, a sinalização, da insulina, para, alometria, e genes, ROX, para padrões, membros, e nadadeiras, mas, a equipe de R's, adotou, abordagem, mais agnóstica, usando genômica, comparativa, e telas genéticas, tendo escala, para, identificar, peixes, com fenótipos, interessantes, e relevantes, eles, tinham, que estar, totalmente, expostos, a seguir, de onde, esse fenótipo, os levava, disse, Mac Menamin, Quando começamos, a fazer as perguntas, certas, ao organismo, coisas, inesperadas, acontecem, coisas, que não, esperaríamos, em fazer estudos, clássicos, de nível, de população, e se, a risa, se você, do nosso, conteúdo, deixa, seu like, curta, compartilhe, um grande, abraço, a todos, estamos, sempre, juntos, pela, propagação, do conhecimento, um grande, abraço,